E aí, gente, tudo bem? Desculpe a minha voz, eu ainda não estou muito bem. Eu andei abusando muito aí depois do meu aniversário. Água gelada, tomando sorvete gelado, bebida gelada, não deu outra, né? Fiquei com a garganta ruim, ainda tô com a vozinha rouca aqui, mas já estou medicada. Hoje é aniversário do Anderson, a gente veio aqui pro lado norte pra ele almoçar, num lugar que a gente já veio, já mostrou por aqui. E eu ia mostrar pra vocês, mas a gente chegou aqui e deu ruim, gente, tá fechado. Hoje é o domingo como eleição, acho que o pessoal não vai trabalhar hoje. Mas já que eu tô aqui, vou filmar um pouquinho do local pra vocês, só pra vocês relembrarem de onde é. E a gente vai decidir o que a gente vai fazer agora. Então bora lá, vou mostrar um pouquinho pra vocês. Esse quiosque é muito top, gente, é uma pena mesmo estar fechado. A gente encontrou condona aqui que acabou virando amigo nosso. Ele realmente não abriu hoje por conta da eleição. Olha que lindo, gente, que é aqui. É muito, muito legal mesmo. É uma pena. Tadinho do ano, você até ficou desanimado. Eu ia almoçar aí e não deu jeito. Olha só, gente, como é bonito aqui, né, ó. É muito legal, ó. Ó, vamos aí. É, gente, não deu outra. Lá tava fechado, então a gente acabou vindo novamente aqui no quiosque do Jardel. Foi do último vídeo que eu postei aqui pra vocês. E é o lugarzinho que tá mais perto aqui pra gente almoçar. Olha o rio como tá bem cheio aqui, ó. Olha que delícia. Ficou legal. Vamos entrar aqui que tem o estacionamento. E bora almoçar e mostrar pra vocês. Tchau. Tchau. Olha, aqui é o rio passando, gente. Indo aqui pro meio da vegetação. E lá atrás é o Batumirim, onde nós estávamos agora há pouquinho lá, ó. Deu ruim, né? Não deu pra almoçar lá. Então vamos ficar por aqui hoje. Mais uma vez. Já vamos pedir alguma coisa pra comer. E olha só hoje como tá bonito, gente. Como muda tudo, né? O céu tá todo azulzinho, olha. A diferença daquele dia a gente saiu de casa, tava com o sol, chegamos aqui nublado. Hoje não, ó. Hoje tá tudo azul. Aí a maré deu uma subidinha, ó. Faz essa piscininha aqui do rio. Fica legal, hein. Trazer a criançada pra brincar aqui, ó. Fica bem pertinho e tá bem rasinho, ó. Tá até uma menininha brincando ali. Olha que linda, gente. Nossa, tá top hoje, hein. Top, top. Bom, a gente resolveu economizar um pouquinho no almoço. Então tem uns pratinhos legais aqui, gente, ó. Filé de peixe ou frango pra duas pessoas, 82. A gente vai pegar esse. Aí acompanha arroz, feijão. Aí você escolhe entre salada e batata. O Anderson preferiu batata. E aí tem outros pratos também um pouquinho mais elaborados e tal. Que é a partir de 152, que seria o Bobó, tá, gente. Aí já mostrei no outro vídeo aqui. O cardápio que é gigantesco, tá. É só pra vocês terem uma ideia mesmo. Então bora lá. Daqui a pouco eu mostro o meu almoço pra vocês. E o espaço desse quiosque, gente, ele é muito, muito legal e muito grande. Se quiser ver o vídeo completo, eu vou deixar aqui na descrição o último vídeo que eu fiz desse quiosque aqui pra vocês assistirem. E agora o meu almoço já está chegando aqui na mesa. Vou aproveitar e vou almoçar. E chegou feijãozinho, batata frita, o nosso peixinho frito também acompanhado de arroz. E bora almoçar com essa bela vista dessa praia maravilhosa. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Uma excelente semana pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.